Bom dia Quero ter surpresa em meio de sábado Bom dia, Charles Vem com a reserva? Vem Vai show também, né? Olha, chegou mais um Bom dia Fala, Alex Bom dia Você não queria andar no trilho? É, olha o trilho Trilho de treino de Monte Alegre Como é que chama aqui, né? Tá furindo as andorinhas A placa do lado Bairro do Falcão Ô Lu, mostra a cola que você trouxe Dá uma olhada se tem cabimento Se furar o pneu É, furar o pneu deles Porque o meu tem Paramos aqui na mostarda Na padaria Tá com 19 19 O bom de Da região nossa Que tem água Qualquer lugar tem uma aguinha pra pegar, né? Free 25 km Bairro da Aparecidinha Pinhãozinho Distrito aqui Distrito de Pinhãozinho É um bairro de Pinhãozinho Aqui vai pra Tuiuti, Charles Por aqui, né? A gente veio de mostarda A gente veio de mostarda Ainda não vem vindo, Alex E nós vamos pra Pinhãozinho Acerola Se plantar, tu não dá Tem que plantar, viu? Tem que plantar Enquanto Vocês já comeram Cereja Do Amazonas? Tem um pé em Serra Negra A gente tem que ir lá na Amazônia Pra comentar 32 Pinhalzinho E vai chover Chovendo Uma aguinha de coco Uma aguinha de coco O que faz isso? O que aconteceu Lúcio? Bora em vez de ir pra mostarda pra esquerda aqui a gente vai entrar aqui na fazenda velha Fazenda Velha Comunidade e bairro Fazenda Velha Comunidade São José Levava uma vida sossegada Gostava de chum Viva 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 Vejo Viva 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.